Não tem rap game, quero money game Concorrência treme, mas só quero coffee É insano ver, não tem plano B Porra, o plano B deve ser a morte Isso é ego trip, essa é minha trip Foda-se, eu já tive o ego frágil De onde venho é superação Como se fosse um cego ágil Tão se jogando na área, ei Querendo ganhar esse jogo fácil Depois eles perdem o pênalti, ei Chamo vocês de Roberto Paggio Teu sol tá sinistro de ruim, nego Nem eu sou grave Se você quiser fazer amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri